Espero que vocês tenham gostado das nossas matérias de hoje, da nossa mesa posta, do nosso risoto com bacalhau. Se inspirem aí em casa também e preparem para as suas famílias. Do meu lado aqui já é Marco Bianchini, ele veio aqui me presentear hoje e presentear vocês de casa com uma bela canção. Eu desejo a todos um Feliz Natal e que a gente vai se ver aí logo em breve. A gente ainda tem uma matéria para ano novo. Ô Marco, que bom que você está aqui, muito prazer em te receber novamente. Fico muito feliz pelo convite, gostaria de agradecer, desejar um Feliz Natal a todos os telespectadores aí. Muito obrigado, um bom ano para todos. Vamos lá então, que surpresa boa é essa gente, para vocês. Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã O velho e o novo O amor como um todo Então é Natal Então é Natal Então é Natal Um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal O inferno e o céu 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 O rico e o pobre Amarelo e o céu Amarelo e o céu Amarelo e vermelho Amarelo e o céu não é Natal, um ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem, que seja feliz quem souber o que é o bem. Programa Eu e Você, patrocínio.